O que é isso aí, pessoal? Eu tô tremendo um pouco. Espera aí. Hoje é 24 de dezembro. Véspera de Natal. Agora é 3 e 18 da tarde. Hoje é uma quarta-feira. Eu tô aqui a 4 quilômetros de Guajarar Mirim, na entrada. A 4 quilômetros aqui de Guajarar Mirim. Onde vocês vão ver que o asfalto tá uma beleza. Foi feito um trabalho aqui pelo... Pelo DENIT, né? Mais lá na frente... Deixa eu passar a filmar, né? Mais na frente... Já é a duplicação da BR, né? Que ela tem uns 3 quilômetros de duplicação até chegar mesmo ali, né? Já na... Onde emenda com a outra antiga que já tinha dentro da cidade, né? Trabalho que foi feito esse ano. Pelo mês de agosto. Por aí dois... Os dois meses de trabalho aqui, né? Só que... É... Uma coisa que... Tá... Ficou assim, vamos... Digamos... Ficou a desejar... Foi a parte da sinalização, né? Porque... Eu não sei se colocaram essa... Aqui... Mas é a única placa... De quem chega de Guajar... De outra cidade... Que nem agora no Natal... Fim de ano... Muitas pessoas... Vêm de outra cidade... Moram... É... 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 Mora... Pessoas de Guajarã-Mirina... Que vêm visitar por aí... E não sabem... Alguns não sabem... Que foi duplicada... E às vezes essa placa aqui... Só uma placa... Não é suficiente... É... Vocês podem ver que a BR tá... 425 aqui... Tá... Tá ótimo... Você veja... Essa velocidade que esse carro vai... Se ele não... Não prestou atenção na placa aqui, né? E ele não é daqui... Aí tem um vão bem no meio... E o... E a outra... A outra dificuldade... Como você vê... Não tá muito longe aqui... O começo da duplicação... Mas... Acontece que... Olhando daqui... Como é uma subida... Você não vê... E... E... E o início... Dessa... Duplicação... Fica num declive, né? Quer dizer... Bem num... Uma ladeira já descendo... Então... A própria subida impede... Que... Que as pessoas vejam, né? As pessoas que não sabem... Eu vou contar... A história de um amigo meu que... Eu conheci esses dias, né? Eu conheci esses dias... É o... É o... É... É... Ele teve na minha casa... E ele me contou, né? Eu vou... Filmando um pouco da paisagem aqui... O Elri... Que é filho do professor Mito... Que mora em Porto Velho... Que aliás... Quero mandar um abraço... O Elri... O professor Mito... Muito conhecido em Guajará Mirim... E até em outros lugares... É... É... O Elri que é... O Elri que me falou que é policial militar em Porto Velho, né? Um abraço pra ele... Pra sua família... Então... Ele me contou... Ele é daqui... O Elri... Ele nasceu aqui... Mas mora em Porto Velho, né? O pai dele também era daqui... Ele trabalhava no Celeste... Todo mundo conhece, né? Muita gente... Então... O que que acontece? Ele falou que... Ele não viu... Talvez ele não viu essa placa aqui... Que é muito pouco... E ele entrou na contramão... Ele foi... Ele foi direto... Direto, né? Ele não entrou à direita... Ele... Ele foi... Ele foi... Ainda bem que o trânsito em Guajara Mirim... É leve, né? Porque se fosse numa cidade grande... É complicado... A pista é um pouco larga... E ele ainda se saiu... Mas... Serviu... Pra mim... Me alertar... Essa conversa que nós tivemos... E eu disse... Mas Elri... Eu acho que... Eu acho não... Isso aí vai dar uma matéria... Eu tenho... Eu tenho que fazer uma matéria... Na... Naquele lugar... Pra alertar os viajantes... Que vem... De outras... Cidade... Ou de Porto Velho mesmo... Pra Guajara Mirim... Que não sabe... Tem que colocar no Youtube... No Facebook... Ó gente... Só tem... Quando você vier chegando em Porto... De Guajara Mirim aqui... Você... Depois... Da Serra dos Parecis... Aqui tem um... Ali... Pra ali... Vai o lixão... Guajara Mirim... Aqui tem um campo... Um mato... Mas tem pasto... E gado aqui também... Ó... Eu tô... Mais ou menos... Três quilômetros da serra... Então... Quando você chegar na serra... Você baseia três quilômetros... E vai ter essa placa aqui... À direita... Ó... De quem chega em Guajara Mirim... Depois dela... Duzentos metros... Já... Já começa... A... O início... Da... Duplicação... Da... Da... Da 15... Ou da BR-364... Né... Porque... Já teve alguns acidentes aí... Eu acho que... Até por conta disso mesmo... Por falta de sinalização... Então... O problema do Brasil... É que as vezes... Começa um trabalho até bom... Que nem foi feito esse... Tem até calçamento agora... Nas laterais... Lá na frente... Que eu vi... Calçada... Coisa... Mas... Mas não terminou... Porque... É que nem o Elri falou... Tem que colocar... Aquele... Aqueles... Redutor de velocidade... No asfalto... Que tem lá na ponte do Arara... Tem em outras pontes... Aqui da 425... Que causa um tremelique... Assim... No... No... No carro... Né... E aquilo... Chama atenção... Né... A pessoa sabe... Que alguma coisa... Tem algum obstáculo... Na frente... Então... Eu quero... Até pedir as autoridades... Aqui... Que eu... Não sei se é municipal... Estadual... Federal... Que olhe por esse lado... Porque... Para mim... O trabalho... Não está determinado não... Só essa plaquinha aqui... Para uma obra dessa... Tão grande... Isso aqui... É muito pouco... É insignificante... Então... Que que eu vou fazer agora... Eu vou lá... Eu vou lá... Vou dar uma pausa aqui... Na filmagem... E já vou filmar lá na... Lá onde... Onde está... Lá... Lá na... Na... No início... Da duplicação... Vou mostrar para vocês... Olha... Gente... Eu... Vou fazer o trajeto aqui... De moto... Vai fazer uma zoadinha... No áudio... Por causa do vento... Mas para vocês... Conhecerem... O trajeto aqui... Da placa... 200 metros... Até o início... Da duplicação... do... Do... Litery... Do... 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 No... Identificada... É... Então, vamos lá. Aí uma invasãozinha aí que parece que já foi dado o mandado de ordem aí para o pessoal sair que o mato está tomando de conta. Então eu andei 200 metros né, e quem vem da serra você tem só uma placa ali, aí o que acontece, aqui é o início da duplicação da 15 de novembro né, agora que vem até aqui agora, ou 425 né. Então aqui é o início, aqui tiraram aquele, aquela placa né, de bem-vindo e o nome da cidade, ó vocês veem o calçamento que foi feito. Ó gente, essa sinalização horizontal no chão eles fizeram né, lá na frente tem aquelas letras no chão né, que tem um significado cada um, mas vocês podem ver a ausência de placas e aqueles redutor de velocidade né, que colocam no asfalto assim, e ele dá aquela, aquele alerta para o motorista né. Então eu faço um alerta aí para as autoridades, porque quando o rapaz me falou que ele passou, vinha aqui ó, ele vinha nessa linha né, e ele não sabia né, da duplicação, ele passou direto aqui ó, ele é de Guajará né, bem fazia tempo, não sabia né, da obra aqui, aí ele passou direto, tem sorte que ó, você vê que, você vê que o, o trânsito ele é devagar em Guajará Mirim, graças a Deus por isso. E eu até subi hoje, subi não, eu vi no Facebook, que dois caminhões se chocaram logo aonde, para acabar de completar, bem na ponte do Arara. É, tá lá, até uma hora dessa, diz que ia, ou até mais tarde, isso foi de ontem para hoje, dia 23 do 12 de 2014. Dois caminhões com madeira e outro vinha, não sei, um dos dois está errado. Aquele que não respeitou o outro que entrou primeiro. Ó, quem vem de Porto Velho, de Nova Moré, tem que entrar aqui ó, gente, aqui as direitas, ó. Agora né, e quem vem de Guajará Mirim, vem aqui pelas direitas mesmo, e passa direto né, aí vai com Deus né. Então, aqui tem aquelas, plaquetazinha né, então, caprichado gente, caprichado. Eu, só, só ficou mesmo, para desejar, aquelas, mais sinalização, para o motorista saber, ó, calçado né, Guajará Mirim tá mais na frente lá. Só faltou mesmo, gente, mais sinalização para o motorista. Esse ano já, durante as obras aqui, que não estava bem sinalizado, já teve uns 3 a 4 acidentes, daqui até, mais na frente lá, uns 4 acidentes, parece até que já faleceu pessoa, por causa desse acidente. Então, o único problema aqui, agora, é falta de sinalização. Só tem aquela placa que eu mostrei para vocês né, e aquilo é muito pouco né. É muito pouco, então, eu vou ficar por aqui com essas imagens, e acredito que, que, a conversa que eu tive com o meu amigo Elri, valeu a pena, que aí ele me deu essa ideia de fazer essa matéria aqui, que é muito importante, pode salvar a vida né. Então, Feliz Natal para todos, e, olha, tome cuidado na estrada, porque, às vezes, tem estrada, mas tem placamento, às vezes tem placamento, não tem estrada, isso é o Brasil. Valeu pessoal, um abraço. Tchau. Tchau.